Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Mari Guizardi. Se você ainda não é inscrito, já clica aqui pra se inscrever e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre vários, vários mesmo, modelos da Tangle Teaser. Todos os modelos desse vídeo são modelos que eu tenho, então no caso você não precisa comprar todos eles. Mas eu vou te ajudar a selecionar a melhor pra você. Então, bora lá começar o vídeo. Eu vou começar contando um pouquinho a história por trás da escova que eu acho bem interessante. E antes, gente, eu quero só contar porque quem acompanha o canal sabe, eu finalmente me entendi com Babyliss e agora eu tô conseguindo esse resultado que é o que eu mais gosto de todos. Então eu tô muito feliz com isso. Mas vamos pro vídeo, né? Vamos pra história da Tangle Teaser. A escova foi criada na Inglaterra por um cabeleireiro inglês que percebeu que os fios dos cabelos da cliente ficavam muito danificados depois de passar por procedimentos, tipo, pra descolorir, ficar loiro e tal. E que nesse caso, as escovas usadas no salão naquela época, e até hoje, né, danificavam ainda mais o fio que já tava danificado. Então ficava meio difícil. E foi daí que ele criou a primeira dessas escovas. Eu já tenho a minha Tangle Teaser, assim, fazem oito anos que eu tive a minha primeira Tangle Teaser. Eu já tive três do modelo mais clássico, que eu vou falar daqui a pouquinho qual que é, tá? Não fica desesperado que eu vou falar. E eu não abro mão dela, de jeito nenhum. O tanto que o meu cabelo mudou, desde que eu comecei a usar essa escova, meu Deus! Já faz uns dois anos que eu não corto o cabelo, mas não corto mesmo. E eu ainda não tenho quase nenhuma ponta dupla. Porque essa escova simplesmente ajuda o cabelo a não quebrar. Mas, enfim, chega de spoilers. Vamos para o primeiro modelo que eu vou falar hoje. O primeiro modelo é a The Wet Detangler. Detangler? Detangler? Acho que é Detangler. Deixa eu verificar aqui no Google Tradutor, peraí. Quero passar o nome certinho. The Wet Detangler. Não falo, meu filho. The Wet Detangler. The Wet Detangler, é isso mesmo. Estava certo. Foco, Maria, foco. Ela é feita para todos os tipos de cabelos. Pode ser cabelo liso, pode ser cabelo cachado. Não importa como for o seu cabelo, ela é feita para você. E, mais especificamente, para os fios molhados. Ou seja, durante o banho ou após o banho. Logo que você sai assim, que você quer dar aquela penteada no cabelo, sabe? Ela é perfeita para isso. E ela também serve no banho para você aplicar shampoo, máscara, condicionador. Então, eu gosto bastante de levá-la comigo para o box, quando eu vou tomar banho. Para, tipo, quando eu passo a máscara, eu espalho a máscara um pouco com o pente. Porque ela não quebra o fio. E você pode estar pensando, tipo, Ah, Maria, mas você só está falando isso porque sei que eu não comecei que ela é boa, né? Mas não. Ela realmente não quebra o fio. Olha isso. Vou mostrar para você, assim, ó. A minha escova, off. A minha escova, que eu uso todos os dias. E eu sou bem porquinha, assim, tipo... Ah, e tenho bastante preguiça de ficar tirando os cabelos da escova. Olha isso, o tanto que tem de cabelo. Nada. Olha isso, tem um fio aqui. Só. Basicamente, só esse fio. Mas, enfim, vamos voltar, né? Ela serve para aplicar esses produtos no banho. E ela também serve para o cabelo seco. Então, no caso, eu considero ela a mais versátil de todas. Porque, no começo, eu só tinha uma, que não era ela. E não era muito fácil, assim, quando eu saía do banho. Eu não gostava muito de pentear o cabelo com ela logo que eu saía. Porque o cabelo estava molhado. Tinha medo de entrar água dentro da escova. Então, eu considero ela, assim, o modelo de entrada, sabe? O mais versátil de todos. Porque dá para usar no banho e dá para usar com o cabelo seco. Ah, uma coisa importantíssima. Nunca usa nenhuma dessas escovas com o secador. Pelo amor de Deus. Porque se você usar, vai danificar a escova. E eu estou falando isso porque eu já danifiquei as minhas primeiras escovas desse jeito. Eu ia secar o cabelo, aí eu ficava passando o secador e penteando, tipo, o cabelo enquanto estava secando. Estraga, tá? As cerdas ficam meio danificadas e ficam meio molinhas, assim, tipo, meio que vão dobrando. Porque o calor estraga essas escovas. E eu nem lembro se eu mostrei aqui, mas a Wet Detainer é essa aqui. E ela é bem prática, porque tem cabo para ela não escorregar da sua mão no banho, com o cabelo molhado e tal. Então, eu gosto bastante dela. E a Tangle Teaser tem uma escova própria para usar com calor, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, não fica ansioso, calma aí. Uma coisa que eu já falei e que eu vou reforçar é que ela não quebra os fios para desembaraçar. Mas quando eu falo que ela não quebra, porque real, ela não quebra. Passa no cabelo, você não escuta aquele barulho de... Tipo, um fiozinho quebrando, sabe? E essa aqui não entra água dentro da escova de jeito nenhum. Ela é meio que lacrada, vamos dizer assim. Então, não entra água aqui dentro. Porque, tipo, tem um plástico, um coladinho em outro plástico. E aí, se ele não for bem vedado, vai entrar água lá dentro. E se entrar água lá dentro, pode mofar ou embolorar. E essa daí impede o acúmulo de água. Então, eu considero pra mim ela o modelo, tipo, introdutório no mundo da Tangle Teaser. Mas não foi a minha primeira escova. Vamos, então, para o segundo modelo. Essa do segundo modelo foi o meu primeiro modelo de Tangle Teaser que eu uso até hoje. Que é essa aqui que eu já mostrei pra vocês, essa rosinha. Ela também é pra todos os tipos de cabelo. Inclusive, os filhos e frágeis. E ela chama Salon Elite. Ou seja, ela é feita pro salão. Mas é feita pra usar em casa também. Ela é fácil de pentear e de manusear por causa do formato, tá vendo? O formato dela é feito pra encaixar o seu dedão aqui e os outros dedos aqui e pentear. Só que ela, meio que a ideia dela é ser pra você pentear o cabelo das outras pessoas, vamos dizer assim. Tipo, um uso mais profissional pro salão e tal. Ela também não puxa os fios e não quebra de jeito nenhum. Eu mostrei pra vocês como ela tá, que não tem um fio de cabelo meu nela. Deixa o cabelo bem mais macio e com um efeito mais alinhado, vamos dizer assim. E alinhado não de liso, mas que... Ela coloca os fios no lugar. Ela pode ser usada com os fios secos e úmidos. Mas lembra, é úmido, não é molhado. É aquele molhadinho quando já tá quase secando. Porque senão vai entrar água nessa Tangle Teaser. E eu falo por mim, porque eu já lavei, assim, já entrei no banho com ela. E aí depois que você sai, a hora que você faz assim, jorra a água. E quando você mexe assim, você consegue escutar o barulho de água lá dentro. É um saco pra tirar a água de dentro. Então, não faz isso. Se a sua ideia é usar molhada, compra wet. E ela diminui muito o frizz do cabelo quando você penteia. E também evita as pondas duplas. E outra coisa importante é que ela é completamente diferente das escovas de outras marcas. Inclusive aquelas brasileiras, assim, eu já testei de outras marcas. Eu já tive de outras marcas. E as cerdas delas são completamente diferentes. Porque essa cerda, olha isso, ela é maleável, ó. Você encosta, ela doba e ela volta pra posição que ela tava. As que eu testei daqui, elas são duras as cerdas. Mas, tipo, dura mesmo. Não tem como você fazer isso. Fora que a disposição das cerdas, assim, o modelinho das cerdas é completamente diferente. E com ela, os fios arrebentam sim. Porque eu já testei. Então, não adianta falar, ai, Maria, a mesma coisa que as outras. Pra que gastar tanto dinheiro? Não. Não é a mesma coisa. E outro detalhe é que ela real é meio que um investimento. Por exemplo, eu tive três em oito anos. É muito, muito tempo, sabe? Ela dura demais e eu só troquei, assim, porque meio que eu ferrei ela com o secador. E não tava dando mais. Se eu tivesse sido mais cuidadosa, ela teria durado ainda mais tempo. Pode ter certeza, porque essa aqui eu tô cuidando dela. E ela já tem... Ela já tem um ano. Com certeza ela já tem um ano. Ela tem um ano já. E ela tá perfeita, ó. Com uso... Ó. Com uso sempre. Eu tô sempre usando. Eu pentei o cabelo milhões de vezes por dia. O meu fone. Terceiro modelo é a Blow Styling Round 2. E a minha é a Large, que é a grande. Essa aqui você pode usar com o secador. É essa aqui. Uma coisa muito interessante dela é que ela é furadinha, ó. O que facilita que o ar passe aqui dentro e não queime o seu cabelo. Que é muito bom. E ela é pra você fazer a clássica escova no cabelo mesmo, com o secador. Então ela pode e deve ser usada com o secador. Eu gostei porque parece que ela elimina o frizz, que são esses mini cabelinhos perdidos. E traz mais brilho pro cabelo. E se você for uma pessoa habilidosa, que não é ainda o meu caso, você consegue fazer até umas ondas, umas curvas meio que leves no seu cabelo, enquanto você estiver secando. E uma coisa muito doida sobre ela é que você não precisa secar o cabelo antes de fazer a escova. Normalmente quando você vai fazer a escova, você tem que secar ele, deixar ele quase seco, pra daí você escovar. Ela não. Você pode escovar com o cabelo molhado, que o efeito fica ainda melhor quando você começa a fazer isso com o cabelo molhado. E olha, eu vou te dizer que é a melhor escova que eu já usei. Porque há anos eu tô tentando fazer a escova no cabelo e não consigo. E com ela eu consegui, gente. Não ficou assim a mil maravilhas, mas eu já consegui fazer a escova. E eu fiquei muito feliz por isso. Então ela é a melhor que eu já usei. Mas eu ainda tô assim, meio que no processo de aprender a fazer a escova. E ela é boa pra quem tem pouca prática. E é ideal pra quem quer aprender a fazer a escova. Mas óbvio que quem sabe fazer a escova vai se dar super bem com ela também, né? Peraí, peraí, peraí. Uma breve pausa nas resenhas. Pra dizer que se você tá gostando desse vídeo, já deixa um joinha aqui. E compartilha com as amigas a resenha dessas escovas maravilhosas. Então, vou parar de enrolar e vamos pra próxima resenha. Bora lá. Mas enfim, vamos para o quarto modelo, que é a The Original Mini. Eu gostei muito dela, porque ela é bem pequenininha, bem compactazinha. Também é pra todos os tipos de cabelo. E é a versão mini da escova mais famosa da marca, que é a The Original. E eu acho legal que quando você escova o cabelo, mesmo com ele seco, ele fica brilhoso, sabe? É quase mágica, assim. Mas ele fica super brilhoso. E é muito legal. Uma coisa que eu gosto muito dessa escova. E essa aqui, a The Original, ela é ideal pra você pentear o próprio cabelo. Por quê? Por causa desse formatinho aqui, ó. Ó a diferença da Salon Elite pra ela. É só tem esse encaixe aqui, que essa aqui não tem. Basicamente isso. As cerdas. E enfim, eu gostei dela porque ela é bem compacta. Legal pra levar alguns lugares e tal. Mas tem uma que ainda é mais ideal pra você levar na bolsa. Que é o quinto modelo. A Compact Styler. Se você viaja muito e tem que levar a sua escova, não é necessário? Recomendo que você compre essa. E também, se você gosta de ter uma escova no dia a dia na sua bolsa, também recomendo que você compre essa. Que essa tem essa capinha. Que evita que a escova suje, evite que a escova pegue bactérias, sujeiras da bolsa. Cá entre nós. A maioria das pessoas do mundo tem uma bolsa zoneada. Então... Ela é muito boa pra isso. No geral, todas essas escovas são maravilhosas, ótimas. Se você tem a oportunidade, eu recomendo muito mesmo que você compre. Eu tenho, inclusive, um review mais detalhado da Salon Elite. No meu site, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você ir lá conferir assim que você terminar esse vídeo. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo muito grande e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!